Agora não vou dizer nada, não vou dizer nada, mas na verdade vou. Agradecimentos então primeiro, agradecimentos à Rosário, claro, pelo que fez, pelo livro, pelo que pôde fazer por este livro, pelas leituras várias, por esta leitura última, muito obrigada. À equipa toda, que os nomes eu não conheço, mas contribuíram para este livro, ao Rui Breda, estamos aí. Ao Zé Barona, ao realizador Zé Barona, que tem um filme em cartaz, está no Índio, em cartaz, quer dizer, mais ou menos, está no Índio e podem vê-lo, chama-se Estive em Lisboa e lembrei-te-você, e é baseado num livro do Luís Rufato, que por acaso conheci na Madeira, cruzei-me com ele lá. E este livro começou numa ideia para um vião e numa praia, que são do Zé, e obrigada por estares aqui e por contribuíres, e vai ser que a única coisa boa de pegar este livro é o teu contributo e o voluntário. Não é só isso. Bem, eu quero agradecer muito às pessoas que vieram, porque de facto é tão difícil de chegar, é tão difícil de estar, e eu fartei-me de faltar a lançamentos e sinto-me tão penalizada, enfim, porque não consegui estar, e tenho muita pena e fico muito grata a todos os amigos, e à família, e a todos os meus colegas, e a todas as pessoas. Dá muito tempo, e pessoas mais recentes agora, agradeço muito. De facto, é muito bom virem. E agora, ao Francisco Lossan e esta impausibilidade deste convite, nós de facto não nos conhecíamos, mas há cerca de três meses, não sei se o Francisco Lossan se lembra, na ressaca da eleição do professor Marcelo, eu estava a fazer-lhe uma entrevista, e pronto, é a minha perfeição, não é? Mas era uma entrevista dessas com vídeo e com microfone, em que os jornalistas costumam ser um pouco impertinentes, porque querem subbites, e querem respostas, é o costume. E ele estava a responder-me, e tão hábilmente, estava, na verdade, de uma forma muito delicada, a não responder, e a não se deixar conduzir, e eu estava a ouvi-lo com toda a atenção, claro, e pensei, acho que foi naquela ocasião que pensei, que gostaria que o Francisco Lossan me explicasse este livro tão desarrumado, e cheio de traga, e cheio de impú, e cheio de espuma, e cheio de restos que ficam aí, à beira-mãe. E, então, o convite partiu daí, e eu agradeço muito essa leitura, e essa explicação, e eu vou continuar a pensar nela, espero que alguém tenha feito o registro para eu ouvir outra vez, porque o que eu tenho percebido, com o primeiro romance que escrevi, é que as interpretações dos outros são sempre melhores que as minhas, e, portanto, gosto sempre muito de que elas existam. Bem, no outro dia, o Zé Carlos Vasconcelos, que se estiver aí, eu agradeço a presença, se não estiver, agradeço também, porque é a intenção de vir, propôs-me fazer uma, para o JTL, uma entrevista a mim própria, que é um exercício um bocado bipolar, e, portanto, enfim, já assagerou um certo clima entre nós, e uma dialética um bocado escasiva. E eu até acho, não sei se o Francisco Lossan concorda, mas eu até acho que sou um bocadinho boa entrevistadora, um bocadinho boa, vamos lá. Ou seja, não sou daquelas minhas colegas que são rápidas a pensar, e interpelam, e apanham o entrevistador nas suas contradições, isso não sou, mas a razão, porque talvez as entrevistas me saiam geralmente bem, talvez tenha a ver com eu não me colocar numa postura de ataque, e geralmente os entrevistados também não se sentam presas, e talvez por isso façam confissões mais intimistas, e às vezes até mais poémicas, que é sempre o que nós gostamos, isto é uma profissão muito ingrada. Bem, e uma das perguntas que eu fiz a mim própria, nesse tal exercício bipolar, foi qualquer coisa como, assim, não exatamente, mas terá sido qualquer coisa parecida. Não acha, perguntei eu a mim própria, não acha que é um grande atrevimento se eu ir falar de um tema tão delicado como a escravatura e a religião, ainda por cima, com uma história passada, em parte, noutro continente e num século que não pertence? E eu respondi, antes de mais agradeço muito a sua pergunta, é assim que se chegou a fazer, não é? E disse não, porque este não é um livro sobre escravatura e religião. E eu tenho até uma leve suspeita de que não somos nós que escolhemos os temas. Bom, enfim, nós também costumamos manter isto assim um bocadinho misterioso, mas talvez os temas é que nos colham a nós, e andem a puxarmos pela ponta do vestido durante uns tempos, até nós cedermos, então lá chegaremos. Porque este livro, como todos os livros do mundo, é um romance sobre os homens e as suas relações, como disse o Francisco Corsal, as suas relações uns com os outros, uns a matar os outros, ou em guerras, ou em crimes privados, ou a matar, ou a amar os outros, ou a humilhar outros, ou a odiar outros, ou a vingar-se de outros, ou a ter inveja de outros, ou a trair outros, ou a adorar outros. Podem ser pessoas odeuses, qual deles a criação um do outro. Agora podemos começar, podia começar a fazer também esse exercício de dialética, ou a assistência, podia começar a dizer, ah, ou a tal jornalista impertinente, podia começar a dizer, ah, mas então... E a metamorfose, a metamorfose, a história do cachalho viajante que lhe acorda transformado numa barata gigante. Eu acho que a metamorfose também tem a ver com a relação com os outros, ou seja, eu acho que lá era mesmo sobre outra coisa. Reparem, a preocupação maior do Gregor de Samsam era aquele transtorno de se ver acordado de inseto e provocar o seu atraso de emprego e que isso indispusesse o gerente. E depois tudo gira, como sabem, em torno das pessoas com a família, com a irmã e com aquele pai que lhe atira as maçãs, para as costas e ele morre, é a consequência disso. E ainda na prateleira de homens que se vêem dentro de animais, que é de todo um segmento da literatura, quando aquele funcionário público, Ivan Matevich, que é engolido por um crocodilo, e depois passei de lá, é um cabo de escravais, um problema de que estiam com as burocracias, ou seja, não é a história de um homem que é engolido por um crocodilo e até tira daí as suas vantagens, mas, mais uma vez, é uma história sobre as nossas relações com os outros, as nossas relaçõezinhas, no caso da burocracia e neste conto que eu refiro, tudo ao Stoyevsky. Bem, e neste livro, as relações com os outros podem mudar, quando tudo gira ao contrário, como num turbilhão de uma onda, e quando se muda de perspectiva. Isto de explicar um livro parece um bocado mal quando não somos o apresentador, não é? Parece que é quase como contar um sonho, uma anedota, que estraga tudo. Mas já agora, pronto, correndo até o risco de se estar a ser refletido, o livro passa-se, de facto, no século XIX, em finais, e grande parte, ou metade dele, eu diria, passa-se no continente brasileiro, depois da abolição da escravatura, em 88. Mas, na verdade, a escravatura era, de facto, uma zona cinzenta, não é? Porque a escravatura continuava, nas fazendas, no tráfico, no destino, e, muito importante, na cabeça das pessoas e na cabeça dos outros e na cabeça dos próprios. Isto de ter a escravidão encerrada dentro de um cérebro é que é, de facto, tramado. Bem, mas eu não quero, de maneira nenhuma, captar a vossa benevolência, porque... Mas queria dizer isto porque eu suspeito que a questão surgirá. Há de surgir, pronto. Mas se não surgir, fica dito. Este não é um livro difícil por causa da linguagem. Quer dizer, a linguagem do século XIX é a nossa linguagem. O Mastácio de Assis falava em palavras como a homeopatia. Bom, utilizava até o adjetivo virtual. Claro que depois, neste século, o significado surgiu para outra coisa. Mas o próprio Oessa, quando se punha com aquela... se se pusesse com aquelas coisas do Chica Valer, Naninhó, aquelas coisas que hoje nos parecem tão caricatas e que irão em desudo, tem páginas inteiras que poderiam ter sido ditas e escritas nos dias de hoje. É claro que eu não domino o brasileiro. Nem a forma como se falava no Brasil, nem a forma como uma santa de pau secular falaria, que é, de facto, o primeiro, todo o primeiro capítulo que a Rosário disse, todo o primeiro capítulo. É, portanto, uma espécie de fluxo de consciência de uma santa. E pode aparecer-me, como naquela selva História do Diálogo, em que um produtor embirrante rejeitou um guião porque disse, ah, os santas terrestres não falam assim. É, mas também pode aparecer um leitor a dizer, ah, as santas de pau não falam assim. Eu também, é preciso falar isso. Não falam, eu também não sou filóloga, não sei como falariam as santas, não sei como falam as pessoas no Brasil no século XIX, e, portanto, tentei disfarçar a minha linguagem com recurso àquilo que eu tinha à disposição. E o que eu tinha à disposição, o que é que é o Machado da Cilha, o João Ubaldo, o Chico Buarque sempre, e aquela caverna do Alibaba, que é o livro do Guimarães Rosa, o Grande Sistão de Varedas, não é? Que, para além das bulhas, do Jaguço, e das suas aventuras, é uma espécie de tratado de linguagem cheio de regionalismos e de expressões tão interessantes e surpreendentes e maravilhosas, que têm quase a valência de mil imagens. Eu acho que não é por aí. O problema deste livro, e que pode eventualmente afurgentar leitores, é que as situações passam-se, como diz o Francisco Fonsan, mais ou menos isto, passam-se por trás dos olhos dos personagens. Ou seja, o livro segue enquanto eles pensam. E o pensamento, como se sabe, é uma coisa muito errática. Eu penso que foi um poeta catalão que fez esta associação entre pensamento e a forma como os peixes se movem na água. Imaginem um lago e os peixes andam por ali a ondulantes, erraticos, nómadas, repetitivos, às vezes juntam-se em carregos, mas depois dispersam-se, depois afurgentam, depois voltam para trás e passam no mesmo sítio. E é o nosso pensamento que é assim. Isto, eu acho que não tem novidade nenhuma, é que até não inventei, é pólvora, é uma escrita, que é que eu me disse há pouco, muitas vezes, em fluxo de consciência e já foi feita milhares de vezes e obviamente não há aqui nenhum experimentalismo. É apenas uma questão da forma de ser mais adequada para contar uma história que se passa por dentro, mas que é olhada por fora, porque estas personagens padecem todos de uma extrema dificuldade em olhar para os outros por dentro. E não é porque não terem olhos de raio-x. Talvez a Santa tenha. não sei. sobre uma segunda, ficamos sempre a saber mais sobre a primeira do que sobre a segunda. Bem, pensem nisto, talvez eu tenha alguma razão. Mas é tudo uma questão de perspectiva de quem olha, de onde se olha, por isso o livro está constantemente a mudar de ponto de vista, como se houvesse uma lanterna que ilumina só um e o outro. E cada um percebe apenas aquilo que se conhece de si próprio. E isto é um bocado pessoano, ou seja, é um bocado antipessoano. É um bocado, é isso, é por aí. Há aquele verso que diz que nós não amamos ninguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Logo, parece, amamos a nós próprios. Se invertermos os versos de pessoa, fica assim, nós não odiamos ninguém, odiamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Ou seja, digo eu, odiamos a nós próprios. E o livro também é sobre isso, sobre essas camadas que a Rosário falou que nós fomos formando ao longo da vida, sobre o entulho, sobre os fantasmas, os preconceitos, os tabus que arrastamos connosco e sobre o nosso passado e sobretudo sobre a nossa infância que eu cada vez me convenço mais que não é um tempo, é mesmo um lugar que existe e que lá está. E volta e meia nós caímos nesse lugar. Mesmo que não seja por um buraco como a Alice, mas volta e meia nós vamos lá dar. O tom divagativo e nómada, tal como os cardumes que falei há pouco. Outra questão que talvez vos possa incomodar. Eu disse que estou no tribunal já a antecipar a julgamento do livro. A verdade é que o livro não tem um personagem com que o leitor sinta mais empatia e o leitor terá os seus próprios estereótipos aos lugares de certas personagens e isso é a forma como o leitor está na vida, como se relaciona também com os outros e a pessoa está na vida ao tendo prevalência ou lutando ou sendo submisso ou adornando com a sua anda vaga ou dissimulando ou como naquele poema tão lindo e tão triste e... bom, tão triste isto do Rui Bel que diz aqueles que andam pela vida tristemente como quem regressa. Então imaginem que o leitor pensa que o escravo lá por ser um desgraçado oprimido é uma personagem boa. Pode não ser. E eu aí posso defraudar as expectativas do leitor e ele fica irritado e desagredado e vira-se contra o autor. Mas também pergunto eu quem é que manda ao leitor ter estes julgamentos pré-concebidos. E outra questão que o Francisco também refugiu a tragédia. Ok. A primeira pessoa quem odeio a ler este livro a certa altura comentou já também um bocado irritado caramba, mas a vida não é só isto. Também acontecem coisas boas na vida, não é? Talvez, sim, acontecem coisas boas. Acontece que a marca das coisas mais que nos acontecem dura muito mais. É terrível, mas é verdade. O prazer não tem a mesma durabilidade nas nossas memórias. E no outro livro O que importa à fúria do mar eu escrevi debaixo de uma grande fúria. Estava zangada com tudo, com o país, hoje, estando um bocadinho mais respirável, não é? Mas na altura não, eu estava zangada com as pessoas, estava zangada com muitas coisas. E este escrevi debaixo de um grande desgosto e de uma grande solidão. E nós temos uma piada que há um colega mais antigo que sempre falava de um filme mais conceptual definia-o dizendo isto é um filme, não se percebeu bem sobre o que era o filme, mas ele dizia sempre isto é um filme sobre uma imensa solidão. Dá para tudo. É uma imensa solidão. Mas eu senti de facto esse desgosto e essa solidão e uma grande incompreensão por parte dos outros e fiquei com a sensação de que ninguém estava a perceber nada do que se passava comigo. E os gostos demoram a passar e ficam dentro de nós e é como se estivéssemos uma gravidez que nunca passa. E há aquele verso da Sofia que eu tenho sempre muito presente que diz por mais vela que seja cada coisa tem um monstro em si suspenso. E também há coisas boas. É verdade que se amar é sair dentro de nós próprios, é produzir algo com as qualidades dos outros. Ok, há boas formas de nos relacionarmos. Mas a verdade é esta. O Majad Assis dizia que escrevia com a pena da Gaióf e com a tinta da Melangolia. Aqui só me restou a tal tinta. E eu peço desculpa por isto. Eu não sei se sei de continuar Rosário, por isso já estou. No outro lançamento falei do meu lado do Alexandre Solnado e agora porque eu ressuscitei um rato mas não vou voltar a contar essa história. Um rato que estava morto e não sei se caiu muito bem. E agora eu ia falar num lado mais psicanalítico meu. Eu de facto tenho uma atração por microfone e gosto muito deste ampliador da minha voz se calhar porque não falo assim muito, não sei. E eu tenho sem querer parecer agora o Márcio e o Serguim tudo isto está a parecer ridículo mas eu tenho um sonho que é de facto na verdade um pesadelo recorrente e nesse pesadelo eu estou sempre a ser ferozmente perseguida quer dizer por seres malignos malvados e cruéis e o problema nesses sonhos é que eu estou sempre do lado certo da história. é mal porque estamos do lado certo dessa história é tramado ou seja já me aconteceu eu estou sempre a contar isto lá em casa já me aconteceu estar a ser perseguida entre comboios por nazis porque era judia ou comunista ou sei lá por ser perseguida por seguidores por ser negra por sonho por pides em Portugal por franquistas enfim só me falta ser mulher na Arábia Saudita ou ser refugiada da República Checa agora ou ser petista naquele cenário dos orrores que eu sigo com aquela coisa na Indesazília e estes sonhos acabam sempre com uma perseguição infernal com uma corrida e eu acabo por fugir e conseguir fugir mas enfio-me por prestes e por túneis cada vez que se vão estreitando cada vez mais e mais e mais até que eu não consigo mais respirar e começo a socar e acordo e eu espero que nunca me aconteça ter que me evadir por um túnel subterrâneo como naquele filme e como na realidade aconteceu em que se tem que injetar oxigênio e tudo para dentro dos túneis e de facto seria difícil para mim porque eu tenho uma claustrofobia que não é dramática é muito localizada mas que me impede por exemplo de entrar dentro de um submarino mesmo sabendo que ele não vai submergir e que me obriga a ver de uma forma um bocado maduquista filmes de prisão mesmo que sejam péssimos e eu acho que isto é o lado psicoanalítico não tem nada a ver com nada aproveito a audiência eu acho que isto tem a ver com o facto de eu não ter conseguido nascer e ter estado a minha mãe sabe isto ter estado 24 horas em trabalho de parto e então talvez aquela dificuldade em atravessar canais tenha a ver com isso mas também tem a ver e esta teoria não tem base qualquer base científica bom mas eu tenho outra teoria que vou testá-la e já tenho testado tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa subconscientemente esquerda ou seja eu no meu subconsciente sou de esquerda que eu acho que é interessante porque valem ser também no lado consciente e eu acho que a minha teoria é ser de esquerda e eu acho isto com alguma convicção até me darem uma melhor definição uma definição breve acho que ser de esquerda é conseguir colocar-se na pele do mais fraco do que se encontra em posição mais desfavorável por exemplo um exemplo agora recente podia ser com a Rispologiados mas imaginemos agora esta ideia passada da austeridade que nos foi injetada na cabeça de tal maneira que quase parecia que não é que tínhamos tido essa ideia que é nós precisamos de fazer sacrifícios a autoridade é uma necessidade andamos todos a viver em cima das nossas possibilidades as pessoas direitas pensariam assim pois é temos que fazer sacrifícios esta malta anda a viver acima das suas possibilidades e eu vou a um restaurante e as mesas estão todas ocupadas então como é que é isto não pode ser eu já ouvi este argumento uma pessoa de esquerda pensa talvez e os pobres desgraçados que têm as prestações lá de casa para pagar e a escola dos filhos agora não sei se concorda com esta definição é boa mas é cada um tem que ter a sua acho agora a fase que eu gostaria agora de apresentar que é a fase do Let's Look at the Trailer que é Rosário já anunciou e é este vídeo que eu tenho para vos mostrar não sei se haverá boa visibilidade eu vejo ali uma coluna gostava que todos vissem então é um vídeo com imagens muito difusas com memórias é feito de vídeos caseiros é feito de imagens de passado de fantasmas talvez alguém encontre algum reconhecimento nessas imagens mas a ideia é que a imagem não se sobrepõe à música nem à letra que é do Zé Mário Branco e é nela na letra e talvez na melodia também que eu gostava que a tentassem eu andei muito obcecada com esta música e com a cadência e com o andamento e com a letra como disse e quando escrevi este vídeo um dia foi a casa do Zé Mário Branco e disse isso mesmo explique-me melhor esta música porque eu acho que tem tudo a ver com o livro que eu tinha escrito e ele então explicou-me esta música que é o canto do Estorna Viagens que tinha então três partes e três perspetivas históricas a primeira parte é a perplexidade de quem regressa os tornados depois do 25 de Abril a segunda parte é a perplexidade dos descobridores e não é por acaso que é cantada pelo Fausto a terceira é cantada por um coro de meninos e simboliza a inocência e a perspectiva e a perplexidade de quem lá estava de quem foi descoberto e à medida que estas três partes se vão sucedendo nós temos sempre em fundo os ecos da fase anterior portanto a primeira é que começa pela fase dos retornados depois a fase dos descobridores depois a fase dos descobertos e foi dia que eu tirei a epigrafa para o meu livro que diz e se eu fosse um preto chamado Zé Mário não seria quem eu sou obrigada a todos pela vossa atenção para o meu livro